As fotos mostram uma moto completamente destruída, um veículo parado ao lado da pista e o corpo de Ivanildo Pessoa, de 33 anos, vítima de um gravíssimo acidente ocorrido na BR-135 entre os municípios de Presidente Dutra e São Domingos, no Maranhão. O acidente ocorreu por volta das 8 horas da noite, aqui nesse trecho da BR-135. Como vocês podem observar nas imagens, a gente pode ver parte da carenagem do veículo e também parte do que restou da moto. Mas o que chama mais atenção mesmo é o capacete da vítima, que ficou completamente destruído. Neste vídeo postado nas redes sociais, minutos depois do acidente, o condutor se assusta ao se deparar com a cena da tragédia. Os primeiros levantamentos apontam que o motociclista provavelmente trafegava com faróis desligados ou com problemas. É uma motocicleta dessa de rali, sem farol, vinha sem farol e vinha na contramão, que colidiu, infelizmente, com o carro e veio a óbito. A investigação ocorrerá lá pela Polícia Civil de São Domingos, sobre a presidência do competente delegado, doutor Otávio. E as informações que a gente tem até o momento são essas. O pessoal está sendo ouvido lá pela delegacia de São Domingos. A gente já tem sido ouvido, as pessoas envolvidas em um acidente. Mas tudo indica que o que ocorreu foi isso. Ivanildo Pessoa era natural da cidade de Colinas, no Maranhão, e morreu ainda no local do acidente. O corpo será velado ainda hoje em sua cidade natal.